e posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. O presidente nos tem o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa do leitor dado da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber discutido e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 11.849, em turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, pedido de providência para que promova a acessibilidade do serviço telefônico, sem as pessoas com deficiência auditiva, autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. A deputada, deputada que aprova, como se encontram, está aprovada. Sob a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 4.889, de 2017. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Deputados e deputadas, que aprova, mas, como se encontram, está aprovado. Passa a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Eu vou passar a presidência para a Ione, enquanto o João Vítor faz o dele. O terceiro, esse aqui, a consultoria fez agora. Fez agora? Tá. Deixa eu passar para a Ione aqui. Uma palavra. Senhora Presidente, eu solicito, de vossa excelência, a autorização para fazer a leitura dos nossos requerimentos. Ok. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Faço a leitura, presidente. Devolvo a palavra ao deputado Arte Bechir para a leitura do referido requerimento. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, pedido de providência para retornar os pontos de parada de ônibus das linhas 2002 e 2103, próximo à Avenida Augusto de Lima, número 2109, tendo em vista que esse endereço fica nos arredores do Instituto São Rafael, contribuindo para a segurança, acessibilidade dos usuários, com deficiência visual do referido Instituto. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto e congratulações com o Instituto São Rafael, por ocasião do Dia Nacional do Cego, celebrado no próximo dia 13 de dezembro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados por esta instituição, em favor da educação para as pessoas com deficiência visual. Requer, ainda que seja dado ciência dessa manifestação, a senhora Juliane Sena, diretora do Instituto São Rafael, na Avenida Augusto de Lima, 2109, Barro Preto, Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado que subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 118 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater, celebrar o Dia Nacional do Cego, a ser comemorado no dia 13 de dezembro. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devou a presidência ao deputado Duarte Bechir. Perfeitamente. A presidência passa a palavra ao deputado João Vítio Xavier, para que o mesmo apresente requerimentos de sua autoria. Senhor presidente, muito rapidamente, não sei se faço ambos juntos ou se faço separadamente, a assessoria fica atenta aí, que eu faço um só de uma vez. Gostaria de apresentar o voto de congratulação a dois belíssimos trabalhos de APAES na região metropolitana. Um a APAES da cidade, Pedro Leopoldo, que é um trabalho símbolo e referência aqui na região. Gostaria que fosse apresentado o voto de congratulação e que fosse informada a direção dessa entidade sobre essa homenagem, esse reconhecimento da casa. E também o voto de congratulação a APAES de Caeté, que completou 34 anos no último mês e que tem um trabalho muito bonito em prol das crianças e adultos naquela entidade atendidos na cidade de Caeté. Então, gostaria de apresentar os dois votos de congratulação e que as diretorias fossem informadas e recebessem esse registro por gentileza. E agradeço a vossa excelência a deferência. Em votação, os requerimentos de autoria do deputado João Vítio Xavier, deputado, deputado que aprova para eles como se encontram, está aprovado. O deputado João Vítio faz, nesse momento, voto de congratulações com a APAES, e nós nos manifestamos preocupados com o que o governo tem feito com as APAES. Não passou, desde setembro, o pagamento que mantém as casas largas, que são de pessoas com deficiência idosas, que perderam referência de família, tomam medicamento, tem enfermeira, tem alimentação, e desde setembro sem pagar. Então, a gente torce, deputado João Vítio, para que, nos requerimentos de vossa excelência, possa iluminar, quem sabe, também o governo para cumprir o pagamento do convênio e possa, então, dar continuidade a esse trabalho tão importante da APAES de Belo Horizonte, que não pode estar ameaçado e, nesse momento, está ameaçado a continuidade do seu funcionamento. Indaga a deputada Iônio, deputado João Vítio, se alguma matéria é ser tratada ainda nessa reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a levantura da ata e encerra os nossos trabalhos.